Quando eu passava com você, na minha sejinha, você numerada Fazia tudo pra te ver, pra me perceber, mas me grerava Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha satisfação E do dia pra noite, me ferri, tô na gripe, tô bonito, tô na minha, ó patrão Agora eu deixo você no caramelo, tô tirando lula de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava com você, na minha sejinha, você nem me olhava Fazia tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha satisfação E do dia pra noite, me ferri, tô na gripe, tô bonito, tô na minha, ó patrão Agora eu deixo você no caramelo, tô tirando lula de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher Vai colocar na internet, senão eu vejo